O colega despedindo, falou, vai com Deus, obrigado aí, pessoal bacana né, galera tamo aí ó, dá uma olhadinha, bitrem, bitrem dois eixos né, não é 3,3 não, que na verdade é um bicaçamba, isso aqui é um bicaçamba, mas é um bitrem, bicaçamba, bitrem, o cavalo ali não tem bomba não, fizemos umas entregas aqui ó, rapaz, o tanque pega na carreta de trás, palha de arroz, vai ter um leilão hoje aqui, é a data de hoje, nem lembro se é 14 de junho, quinta-feira, leilão do patrão mesmo, o gado dele, tá andando um grau aí pra arrumar aqui o cantinho, é aquela da carreta da frente, mas pensa no trabalho que deu, aí eu desengatei, a carreta de trás você desengata bem, essa palha é leve, mas é difícil né, aí como não tem bomba, o pessoal, o cavalo veio, desengatou essa, aí ele tava com medo de desengatar essa, que é muito perigoso, mas o peso não era muito não, mas deu a ideia de colocar as mangueiras dele de lado aqui, parou coladinho aqui, ó, bem coladinho mesmo, fechou, retrovisou, engatou as mangueiras dele e tal, descarregando, eu ainda falei, pessoal, o poste vai atrapalhar, então é melhor a gente parar mais longe, você vem rastando, não, não tem que ser ali, aí tirou a mangueira pra poder puxar pra frente, falei, cara, isso não vai dar certo, moral da história, mas bacana, abraço pra ele, os amigos aí, mas tem que planejar bem as coisas, aí não ia dar certo né, parar na sombra aqui, tá quente aqui, já tô descendo de novo, vamos buscar um milho ali, Goiás também, aqui é Goiás, São Miguel, tá aí o cavalo da empresa, só que esse cavalo tá à venda, por isso tá feio assim, tá encostado, nem tava rodando, tava todo surdo de poeira, cimento, eu que passei uma água, no para-brisa né, tá aí, bicaçamba, aí deu uma ralada, ela é uma lembrada dos velhos tempos aí de, eu trabalhei um tempo lá na Brasil sem entrar, mas lá era diferente, era um bicaçamba, ó, o carregado chega ali, era um bicaçamba lá, era novinha né, tinha controle remoto, essa aqui ninguém sabe, nem cadê remoto, cadê nada, ei trabalho, ralando, ó, falei pro patrão lá, ó patrão, se não for câmera fria, aqui nessa firma, você podia negociar comigo e deixar esse caminhão aqui, eu tenho dinheiro da empresa, eu pego um e vou embora, não quero mexer com isso aqui, fazenda, não sei o que, tem gente que gosta né, e mesmo assim sou zeloso pessoal, ó dentro do caminhão, fiquei todo sujo, tava pra vender, como eu parei pra dormir, eu tava cansado, uma hora da manhã que eu parei, mesmo assim eu soprei, passei um pano, na verdade eu passei um paninho antes de tomar banho né, eu vou dar fim de viagem ali e reinício de viagem vazio, tá aí, aí eu achei que ele ia mandar embora, já fechei minhas malas, tá tudo arrumadinho aqui pra vazar, beleza, isso que tá feio porque já tava lá na garagem esse caminhão, então é isso aí, obrigado o apoio dos colegas aí, mas aqui eu não quero bicaçamba, só tem essa da fazenda, negócio de fazenda aí só pra quem tem experiência pessoal, que sofrimento, eles devem estar olhando eu lá né, sabendo que eu tô demorando, um abraço pro colega da bicaçamba, eu tô até com saudade, eu tava indo pra entrar uma época lá, eu saí porque o salário não era na minha altura, a empresa tava assim, começando a deslanchar, né, vou dar fim de viagem aqui, que eu tava carregado, agora eu vou abrir uma nova viagem que é outro destino, tá aí o teclado, fácil não, mandaram rodar até, mas também eu saí da firma já era de tarde, né, depois do almoço, era uma e meia, não teve problema até rodar uma hora, que deu a carga horária, um abraço, sigam-me, né, nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, dá uma força pra gente lá, tamo aí, vamos pegar mais uma viagem aí, hoje eu tô fazendo um treinamento na bicaçamba, ágil já pra subir naquela altura lá, menino de Deus, com rala, aí me mandou fazer só esse carregamento agora, voltar pra garagem que vai ver se volta eu na, falou no seu caminhão de volta, deve ser aquele vermelhinho lá que eu andava arrumando, fazer o que, né, vão ficando aí até o dia que der, no dia que não der eu peço uma força pra Deus, Deus passa um contato de vocês pra gente aí, tá bom pessoal, um abraço, tá aí a dica, cuidado, se você fizer um gate paralelo, igual eles fizeram, quando você soltar as mangueiras, aí ele não recua só na gravidade, porque quando você tem que botar a mangueira pra recuar o óleo, aí ele não veio, eu falei que não ia dar certo, não deu, aí a ideia minha foi botar uma vigota, sangrar o óleo, forrei de serragem, mas ele teve uma ideia melhor, ele bateu o macaco, o encarregado, e levantou um pouquinho do curso do pistão assim, bambiou, conseguiu entrar a mangueira, porque tirou a pressão sobre a mangueira, aí nós descemos o bicaçamba, recolheu o óleo pro caminhão dele lá, né, que o óleo em excesso, e eu tô, mais uma viagem lá de carregamento, pra carregar é fácil, o negócio é descarregar, tchau, tudo de bom, beijo, 14 de junho de 2022, obrigado, vamos ver o que vai gerar agora, se eu vou continuar fazendo vídeo só de sofrimento ou de vitória, mas a dica pra você, não solte as mangueiras com a caçamba levantada, que é problema, não volta fácil não, tchau, tchau.